Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava estar bem, mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez Os abraços que senti me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava estar bem, mas me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Eu me rendo, eu Me rendo, eu Me rendo a ti Toca em mim Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sou em tua presença Eu não me vejo Eu não me vejo